Meus queridos e minhas queridas, por acaso vocês aí já ouviram falar a respeito do jogo perdido de Nintendo 64? Não, não tô falando do Chrome 64, isso a gente vai deixar pra outro vídeo. Na verdade, galera, eu estou falando aqui do jogo Harvest Festival 64, obviamente mantendo a tradição idiota da Nintendo de colocar 64 no final de cada título lançado pra plataforma, né? Sim, eu sempre achei meio idiota essa decisão, mas enfim. Esse jogo perdido em questão se trata de um jogo completamente inspirado aí na famosa franquia da Nintendo, que é o Animal Crossing, tá? Só que esse jogo ficou perdido durante tantos anos por um motivo, e neste exato momento a gente tá prestes a descobrir o porquê. Então desde já, galera, não se esqueçam aí de se inscreverem neste canal se vocês não estão inscritos, pra vocês não perderem mais nenhum vídeo como esse que vocês estão prestes a ver. E também deixem um like aqui pra fortalecer o meu trabalho e pra que esse vídeo chegue a mais pessoas. Dito isso, galera, preparem aí os seus Nintendos 64. E vamos partir aqui direto pro que interessa. Muito que bem, senhoras e senhores, aqui estamos então na tela de título de Harvest Festival 64, tá? Como vocês podem ver, galera, a resolução do game é a resolução clássica do jogo de 64, então por isso que o jogo está cortado, não tá em widescreen, basicamente, tá? De qualquer maneira, pra preservar aí, eu vou manter dessa forma, tá? Então vamos ver os controles do jogo aqui, tá? WSD para nos movermos, ou as setas aqui do teclado. Para interagir, a gente pode apertar o E, a barra de espaço, ou botão esquerdo do mouse, e para ativar a tela cheia, Alt e Enter, tá? Como já tá em tela cheia, não preciso me preocupar com isso, tá? E temos alguns bichinhos bem fofos, muito carismáticos, que eu já sei que vão me matar à noite, tá ligado? Então, vamos começar com esse game em questão e vamos ver o que a gente pode aguardar. Temos só duas opções, começar o jogo e sair. Eu não vou sair agora, vou sair depois que eu jogar esse cartucho na lixeira, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer, velho. Ok. Ai, que bonitinho a voz, parece do Banjo e Kazooie, velho, da dublagem, velho. É uma gata e girl, velho, agora que eu reparei, mano. Você pode ficar nesta casa aqui, por enquanto. O dono anterior acabou de se mudar. Aham, sei, se mudou pra 10 palmos abaixo da terra, né? Mas que bela coincidência. E você está com cada vez mais sorte. Só faltam 4 dias até o nosso grande evento. O nosso Harvest Festival. Ok, fofa. Nesta sexta-feira. Mas que alegria. Ok, fofo. O que será que vai rolar nesse Harvest Festival? Harvest Festival, a tradução, seria festival de você colher coisas, né? De colimento. Não é a palavra certa, mas vocês entenderam o que eu quero dizer, né? Nós só temos algumas coisas pendentes a fazer para isso. É claro que nós podemos usar alguma ajuda. Volte aqui amanhã. Veja se você é... Se um de nós precisa de alguma coisa. Muito obrigado. E seja bem-vindo à nossa cidade. Carinha de gatinho, emoji. What's up, cara? Nice. Então vamos lá. Ok, Monday seria segunda-feira, né? Dia 9. Ai, que bonitinho, cara. Olha isso, velho. Tem um cogumelo do Mario aqui. Eu queria comer, ficar gigante e pisar nessa casa inteira, meu nobre. Ok, uma casinha bonita, tá? Vamos então andar por aí. Tem um pedaço de pau aqui. Não dá para interagir com ele por enquanto. Parece que tem umas coisinhas jogadas. O ângulo de câmera é basicamente Animal Crossing, tá? Sem tirar nem pôr. Então já dá para ver que está muito bem feito aqui. Está muito inspirado. Vamos interagir com o gatinho preto aqui. Ei, Greenhorn. Você ouviu falar da tempestade na noite passada? Você ouviu a tempestade? Ouviu falar? É complicado. Ele estava aí? Como que ele ouviu falar? Que bom que ninguém se machucou. A ponte não teve tanta sorte assim. Pode demorar um tempo até arrumar isso. Talvez você deveria checar amanhã. Não dá para passar? A ponte parece estar muito boa para mim, meu consagrado. Só você que não quer passar porque tu é covarde, mano. Pô, você acha que isso aqui é o que? É polybridge, mano? Que você tem que construir a ponte. Você é a ponte cair, você se lasca tudo, velho. Parece que está bem sólida para mim, velho. Ah, que legal. Dá para subir na mesa, velho. Já amei este game. Tem umas abóboras espalhadas aqui. E, cara, é muito característico do 64. Se você ver a própria textura da abóbora, é literalmente um PNG mal cortado, velho. Igual o Mario Kart 64. É maravilhoso, cara. É bem nostálgico isso aqui. Vamos lá. Nossa, ele comeu a abóbora, velho. Não é para você comer. Ou ele está botando no rabo, né? Ele está botando no rabo. Ele está muito botando no rabo. E se eu levar cogumelo? Será que ele gosta? Não dá para pegar mais coisas. Eu acho que essas paradas a gente vai fazer provavelmente nos próximos dias, né? Cadê a outra abóbora? A bórberis. A bórboros. Parece que tem mais coisa ali embaixo também, né? Parece que tem mais plataforma, tem mais coisa a ser explorada, né? Ali é a última abórbis. Abórboras. Abrubis. Vamos pegar as abórbis e vamos devolver para a gatinha e girl. E gata. Muito obrigado. Agora eu posso fazer tortas deliciosas para o Harvest Festival. Não se esqueça de experimentá-las na sexta-feira. Fofa. Ok. Agora é dia 10 na terça-feira. Estamos chegando na sexta. Quem que a gente vai ajudar agora, né? Parece que esses itens espalhados vai representar cada um um dia, realmente, né? Será que a gente vai arrumar a ponte finalmente? Ih, eu tô falando nas costas dela. Tô falando... Aqui, ó. Dovidinho. Aqui, ó. Fala dovidinho. Não fique com medo. Eu vou te matar à noite. Não, agora. Corre, velho. Ei, Greenhorn. Eu ainda estou ocupado arrumando esta ponte. Mas eu tenho certeza que isso vai estar pronto amanhã. Nesse meio tempo, eu quero construir um... Ah, uma fogueira para o Harvest Festival. Você pode me trazer algumas placas de madeira para isso? Obrigado. Claro, meu consagrado. Cinco plaquinhas de madeira? Com certeza, cara. Eu levo o que você quiser, mano. Pode ficar sossegadaço, mano. Vamos pegar mais uma. As plaquinhas de madeira estão facilmente posicionáveis aqui. Então tá bem tranquilo, né? Nossa, até os efeitos sonoros são meio cagados. Não sei se vocês estão reparando. Mas a qualidade é meio inferior, no caso, né? A qualidade de áudio hoje em dia. Obviamente, tudo isso foi proposital, né? Para simular um jogo de 64. E essas árvores aqui, PNG, cara. É muito bom, muito bom. Estou adorando aqui essa representação de um jogo perdido do 64, né? Ei, Greenhorn. É tudo o que eu preciso por enquanto. Muito obrigado. Tenho certeza que a ponte estará arrumada amanhã. Ufa. Vejo você no Harvest Festival. Caraca, eu nem vou te ver amanhã. Weed. Maco... Não, tô brincando. É quarta-feira. Wednesday, tá? Wednesday, senhoras e senhores. Treino em inglês de vocês. Fará bem. Fará a diferença, né? Vamos para cá agora, para ver o que a gente tem neste lado. Isso aqui tá me lembrando muito o Andy's Apple Form. Inclusive, cadê o capítulo 2? Cadê? Tô aguardando. Mais de um ano. Um dia vai sair. Mas o bom é que eu vejo que a criadora tá trabalhando bastante no game. Eu sigo lá no Twitter. Eita, caí. Tô morto. Enfim. Tá, tem um gurizinho aqui, um gato laranja. Parece o Oliver, nosso gato. Olá, você. Você viu alguma dessas pedras brilhantes? Sentei uma do seu lado, idiota. Eu amo como elas são brilhantes, carinha de gato. Você pode me ajudar a achar mais algumas? Elas são o que eu preciso para o Harvest Festival. Obrigado, coração, emoji, messenger, whatsapp, facebook, orkut. E tem até um coraçãozinho na missão. Oh, dá para me afogar? Ih, é lá. O gato nada, meu nobre. O gato nada, cara. Gato odeia água, velho. Ok, meio perturbador. Vê só as orelhinhas do gato. Parece um tubarão. Virou o tubarão, mano. Virou o tubarão do rolê, velho. Gente, eu não sei vocês, mas eu adoro esse tipo de game, velho. Eu gosto muito da vibe que esses jogos perdidos aí da época do 64 PS1 passam, velho. Tudo começou com o maldito Petscope, velho. Daí foi Crow, 64, enfim. Tem muita coisa bacana para trazer para vocês a respeito desse game. Fiquem ligados, tá? Tem também um jogo que o nome dele é Vale Verde, né? Tem umas gameplays dele no YouTube que eu vou trazer para vocês aqui também, tá? Antes de eu pegar essa pedra e devolver, deixa eu falar com o carinha verde aqui. Ei, você! Eu sei o que eu devo fazer. Eu sei que eu devo fazer algumas coisas para o Harvest Festival. Mas eu estou muito cansado, sabe? O que você fez? Você só dormiu ou você é um gato? Eu começarei amanhã. Tudo bom. Ok. Sem problemas. Provavelmente ele vai pedir cogumelo, mano. Para dar uma farejada no cogumelo. Que coisa maravilhosa. Estão tão brilhantes. Muito obrigado. Espero ver você na sexta-feira, amigo. Coraçãozinho. Emoji Messenger Orkut. Quinta-feira. Estamos chegando. Dia 12. Será que agora a gente vai pegar os cogumelos do Mauro Bros? Do Mauro Bros? E está quase todos aqui, na real, né? Tem um monte de cogumelos. Só se tiver mais cogumelos do que o normal, né? Não, tem bem mais cogumelo do que o normal. Vai pedir uns 10 mil. E, mano, abre. Ei, aí. Eu ainda estou tão cansado. Aí eu vou ter que fazer o trabalho. Eu poderia ter feito ontem, né? Eu estava disposto. Seu otário. Lixo. Gato verde. Você pode me pegar mais alguns desses cogumelos? Yo. Eu só preciso de, tipo, mais 10 ou algo. Ele não está nem... Mano, ele está muito drogado. Ele está muito... Mano, é muito catnip no nariz do gato, velho. Na moral. E eu realmente preciso deles hoje. Porque o Harvest Festival está acontecendo. Será acontecido amanhã. Sabe? Nossa, eu buguei muito em português. Obrigado, rei. Ok. Vamos fumar os cogumelos do Mário, meu nobre. Vamos lá. Pegar os cogumelinhos para a gente ficar gigante e pisar nessa cidade. O que vocês acham, galera? Eu acho super válido. Vamos lá, então. Pegar umas paradinhas aqui. Mas que estranho. Agora eu não... Ah, eu consigo descer se eu vim aqui do lado, tá ligado? Ok, maravilha. Vamos passar para o lado aqui. Passar para o ladinho. Bonitamente. Fofamente. Tem alguém me mandando mensagem no Discord. Quem que é o maldito? Muito bem, senhoras e senhores. Vamos retomar a nossa aventura, velho. Pô, o pessoal não entende que eu estou ocupado caçando... Marshmallow, cogumelo, chamimero, rabanara, russibucos, shrooms. Harvesting shrooms. Agora que eu vi o nome da missão, fiquei um pouco bugado. Mas é um jeito que eles falam, tá ligado? É meio que uma gíria deles. Shrooms seria cogumelos, né? Pegue esses cogumelos, velho. Colha esses cogumelos, mano. Vamos lá. Vamos colher. Eu acho que os outros quatro estão aqui, velho. Quase certeza, porque eu lembro de ter visto no começo. Pô, tá bem fácil, velho. O pessoal tu tá ingerindo todos esses cogumelos, velho. Eu tô me perguntando o que será que vai acontecer nesse Harvest Festival, cara. Será que eu vou ser o foco do festival, mano? Será que eles vão me comer lá, cara? Pô, velho. Churrasquinho de gato da forma mais literal possível, irmão. Pelo que parece, essa vai ser a última missão. Até porque o festival é no dia seguinte, então... Não tem muito mais que a gente possa fazer aqui pra ajudar o pessoal, né? A terra tá limpinha, a cachoeira tá bonita, não posso me afogar. É uma pena, senhoras e senhores. Então, vamos devolver os cogumelos aqui pra gente fazer uma balada tensa baba, mano. E aí? Valeu, meu nobre. Esse foi o trabalho do bom aí, cara. Agora eu tenho tudo que eu preciso pra fazer a festa bomba. Te vejo amanhã no Harvest Festival. O que mesmo? Qual que é o nome? É uma Harvest Fest, velho. Noi, meu nobre. Tamo junto. Com certeza ele falou desse jeito. Friday. 7h08, wake up in the morning... Eu ia cantar Rebecca Black. E do nada o cenário inteiro ficou black. Isso não foi... Isso não foi premeditado, gente. Nossa senhora. Meu santo Cristo. Tá, e aí? Onde será que vai ser o festival? Será que vai ser aqui? Tá, eu confesso que eu tô com medo. E não é pouco, não. Eu não consigo ver o que tem... Mano, é impressão minha ou eu tô... Ah, não. É textura bugada. Eu achei que tinha alguém na árvore. Calma, calma. Onde que vai ser esse festival, seu bando de maldito? Nossa, eu tô... Eu tô... Eu tô real em choque, mano. Será que é do outro lado ali? Porque tinha um cenáriozinho ali, né? Ainda posso ir pra água? Ainda posso ir pra água. Cara, tá muito escuro. Eu só tô ouvindo os passos dessa criatura das trevas. Bom, normalmente quando você vai fazer uma fogueira, eu tô... Meu Deus! Caraca! Olha o morador antigo aí, ó. Se mudou, cara. Se mudou pro... 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 Meu Deus, cara. Eu não tinha visto isso antes, velho. Será que dava pra ver isso de dia? Caraca, que horror, mano. Esse lugar é bait, gente. Esse lugar é bait dos bait, mano. Tá, eu confesso que eu tô em choque. Porque eu não sei quanto que eu vou me deparar com essa bosta, velho. E aí, cadê? Cadê o... Bagulho? Tô caçando que nem um idiota. Eu não acho nada. Será que vai ser ali atrás, aqui? Eu não sei onde tá, gente. Tá, eu confesso que eu tô muito desconfortável com esse jogo. Ah, é aqui, ó. As tortas tá tudo aqui. Meu santo Cristo! Meu Deus! Meu cacete, velho. Meu cacete, velho. Calma. Amanita muscari... Muscaria? Amanita muscaria? Isso parece um anagrama de alguma coisa. Não sei se é anagrama a palavra. Nossa, a caixa de diálogo tá toda cagada. Eu... Eu comi... Eu comi eles. Então a torta era com eles, mano. E tem um outro ponto exe ali atrás, velho. Eu comi todos eles. Mas tem mais uma ponta... Meu Deus do céu. Oxi! Ih, foi embora. Foi embora. Só levitou, falei. Tão... Feliz. Meu Deus. A moça da torta me ajudou a cortar a minha barriga. Costurar a minha barriga. Depois colocamos todas as pedras... As pedras brilhantes lá. Agora... Eu... Posso... Agora eu não posso? Agora eu não posso o quê? Agora eu mal posso esperar. No diálogo de... De um frame por ano. Agora eu mal posso esperar para... Para ir... Para ir nadar. O antigo morador tá nadando lá, velho. Tá boiando ali, cara. Será que isso foi uma... Não dá mais para interagir com ele. Que música é essa? Por que voltou a tocar a música? Será que eu preciso ir lá para a água? Nossa, voltou a tocar essa música. Essa música super fofa tá extremamente desconfortável agora. Só pela mudança de atmosfera, galera. Ah, vou boiar, dane-se. É isso que eu tenho que fazer? Não sei. Eu não faço a menor ideia, gente. Mas eu quero ir embora desse jogo, velho. Eu só quero ir embora, velho. Eu tô quase fechando isso aqui, velho. Porque eu tô muito desconfortável, cara. Sabe quando você sabe que vai acontecer alguma coisa? Só que você não sabe o quê? Você fica naquela tensão? Será que eu tenho que interagir com o corpo ali? Ah, é o corpo. Não dá para interagir com o corpo. É, definitivamente... Ai! Meu Deus! Caceta. Caceta! Tá, isso me pegou muito desprevenido. Para! 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 Não me olha desse jeito. Não me olha assim. Para! Ai! Ai, que diabo, cara. Meu jogo tá quebrado. Nem peguei o cartucho de 64. Eu peguei o de Mega... O jogo quebrou. Esse, definitivamente, foi um festival já feito, né, galera? Fechou o game. Fechou o game. Cara. Eu tô sem palavras, velho. Bom, galera. O que vocês acabaram de presenciar aqui se trata de um jogo perdido feito de forma correta, tá? Um jogo extremamente atmosférico, desconfortável, com bugs estranhos acontecendo ao longo de todo o game. Você sabe que vai rolar alguma coisa, ele vai criando aquela ambientação, te colocando, te deixando imerso dentro do bagulho. E aí ele dá um tapa na sua cara, e aí você fica em choque e não consegue nem dormir direito, tá ligado? Eu devo reforçar para vocês, galera, que o criador deste game fez esse jogo em 72 horas. Isso aqui que vocês viram. Foi feito em 72 horas. Três dias. Três dias. E ele conseguiu fazer um trabalho fantástico e sensacional, que foi o que vocês acabaram de ver. Definitivamente um dos melhores jogos aí, no estilo de jogos perdidos do 64 e de outros consoles, que eu já joguei aqui na história desse canal. Eu gostei bastante do que vi. E tomara que a gente tenha alguma atualização posteriormente aí, a respeito de algum aprofundamento, ou alguma coisa diferente aqui e ali. Talvez algumas quests a mais, né? Mas eu gostei demais disso que a gente viu aqui. Eu fiquei muito em choque. Eu vou precisar de um tempo para processar o que eu acabei de ver, velho. Aquelas cabeças de gato, né? Mano, me pegou muito de surpresa, tá? Meus parabéns aí para o criador deste game. Espero que vocês tenham gostado do jogo e deste vídeo também. E novamente, se você curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nenhuma novidade. Vai ter muitos vídeos aí retratando esses jogos misteriosos perdidos aqui. E deixa um like nesse vídeo para fortalecer o meu trabalho e para que ele chegue a mais pessoas, beleza? Com isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. Um beijo para vocês. Bons pesadelos. E a gente se vê na próxima, tá bom? É nóis. Falou. E tchau.